Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Além de ser direito de todo mundo, um bom transporte público poderia reduzir significativamente o trânsito na região metropolitana do Recife. Mas aí é que tá. Será que a frota atende a demanda com conforto e qualidade? Você que tem carro, deixaria ele em casa para poder ir de ônibus? Diga aí! Todo ano tem carnaval, São João e Natal. Todo ano também tem aumento das passagens de ônibus. E claro, todo ano tem protesto contra esses aumentos. E a qualidade do transporte público na região metropolitana do Recife? Como anda? Péssimo. É terrível, né? Péssimo. Horrível. Um caos. Péssimo. Péssimo. Peraí, peraí. E o que tem de tão ruim? Porque os ônibus demoram demais, tem muita lotação. Quando os ônibus quebram, o que vem atrás não para para colocar os usuários dentro dos ônibus. A gente vai pegar um ônibus hoje, a gente passa mais de duas horas de relógio esperando, né? Hoje mesmo eu tinha médico e perdi médico por causa do ônibus. A partir do tempo a gente tá aqui com as crianças esperando e nada. Demora. Tá demorado. O carro passando em Lourenço tá demorado de verdade. Ela tem as suas dificuldades e quem realmente paga isso é o usuário, né? É difícil ter um ônibus com ar-condicionado. E outra coisa, muitas vezes as janelas do ônibus estão fechadas ou quebradas. Aí não tem nem como abrir pra circular o vento dentro do ônibus. Não é um transporte público, é um transporte coletivo, porque quem toma conta dos transportes são as empresas, né? São vários empresários que lucram através do povo pernambucano. Eu tenho observado. Não é uma fiscalização permanente, porque o fluxo de carro não é suficiente pra transportar as pessoas, principalmente nas linhas principais, como Veracruz, Xande Cruz, Matriz da Luz, é um absurdo. Empurra-purra, eles botam dois rapazes pra organizar a filha, eles ficam, ficam, depois saem. Não respeita ninguém, tá dizendo, empurra, é a maior zona, a maior zona, não respeita não. O preço da passagem é equivalente à qualidade do serviço? Não. De maneira alguma. Todo ano aumenta e a gente não vê melhoria, né? Os ônibus sempre cheios, os motoristas não respeitam o passageiro. A gente, às vezes, tá na parada, eles também não param. Se você calcular um trabalhador que pega somente dois ônibus por dia, indo e voltando do trabalho, ele gasta 14% do seu salário com passagem de ônibus. Então, quando o trabalhador começar a ver que o seu dinheiro tá indo 14% para passagem de ônibus e que o Estado deveria tomar conta e esse transporte ser público, de fato, ele tem que começar a contestar isso. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? A gente tá fazendo uma matéria sobre transporte público do Recife. A gente tá entrevistando muita gente e até agora o pessoal reclamando muito. Alguém aqui pode falar alguma coisa boa do transporte público? Não. Uma coisa boa só. Pra gente poder mostrar o bom e o ruim. Nada de bom. Pessoal, tá difícil. Uma coisa boa do transporte público? Nada. Passagem alta, ônibus cheio e não é confortável. Até por uma questão de mobilidade, é importante que as pessoas comecem a deixar o carro em casa e passem a utilizar o transporte público. E aí, vai encarar? O senhor deixaria o carro em casa pra passar a andar de ônibus? Olha, infelizmente, na atual situação, não. É muito deficitário, é muito complicado, o interesse demora e fica difícil. Olha, sinceramente, deixaria não. Porque, infelizmente, o transporte público não é um transporte de qualidade. Então, a gente sofre muito pra andar de ônibus e ir para o trabalho de manhã, principalmente no horário de pico. Eu jamais desaria de andar no ar-condicionado pra andar no aperto e no calor dentro do ônibus. Quem é usuário de ônibus sabe bem o que pode ser feito. Mas, não importa, horário da chegada e saída, isso é importante. Tem que ter mais ônibus. E tem um professor da Federal, da UFPE, que fez um estudo que hoje, se você for calcular o preço das passagens que subiram do governo anterior até agora, a passagem era pra estar custando em torno de R$ 1,55. E hoje o anel A, ele tá custando R$ 2,15. Eu acho que tinha que organizar, botar uma pessoa ali, porque fica ali na fila, não deixar ninguém passar na frente, porque não adianta. A proposta da gente é que o transporte seja gerido por uma empresa pública, né? Uma empresa que tenha recursos públicos, que a empresa, o Estado, tome conta desse processo e que ele seja público de fato que o povo não precise pagar essas taxas e as habitantes que tem pra estar utilizando um transporte totalmente de má qualidade. A ouvidoria do consórcio Grande Recife atende o telefone 0800-081-0158. Mas é difícil a coisa começar a mudar enquanto as mesmas empresas tomam conta de tudo, não é não? Quando é que vai ter licitação para as linhas de ônibus? As matérias do pé na rua não terminam nunca. Se você tem alguma coisa a dizer sobre o transporte público no Recife, vai lá no site da gente, deixa o teu recado. Ou então faz melhor, entre em contato com o consórcio Grande Recife. Eles é que tem a obrigação de resolver todo esse problema. Olha o contato aqui, ó. Se liga! Faça a sua parte com a arte, eu te faço bem, a gente tem o que mostrar, muita coisa boa pra...